O que eu quis e ainda tenho como objetivo é desmistificar a meditação. Por quê? Lá atrás, no passado, ela era atrelada a uma religião, tá certo? E o que hoje está mais do que comprovado é que hoje a ciência mostra o que a meditação pode trazer de benefício. Já não tem mais conotação religiosa. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E hoje nós vamos falar um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal do Brasil e do mundo. Eu sou fruto do desenvolvimento pessoal e é uma honra estar com ele, Tadashi Kadomoto. Nós vamos falar sobre negócios e espiritualidade. Seja muito bem-vindo ao Zanoncast. Gratidão. Muito feliz de estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite, Tadashi. A gente sabe que você tem sido um divisor de água na vida de milhares e milhares de pessoas. Já treinou mais de 100 mil pessoas. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada. Como que você começou? Zanon, a gente batendo papo aqui antes de começar, é muito curioso isso. Eu também sempre fui o ovelha negra da família. Então, meu pai brigava com meu irmão para ele parar de estudar. Mas brigava mesmo. Para de estudar, vai brincar um pouco e tal. E o meu era o contrário. Ele brigava para eu estudar. Então, eu também sempre fui meio avesso com essa história. Eu sempre me encantei muito com o trabalho do meu pai. Meu pai é formado na IGV, mas ele sempre se definia como um psicólogo prático. E ele fazia um trabalho de desenvolvimento humano com equipe de vendas, com equipe comercial. Eu ficava de boca aberta com o que ele conseguia fazer. E eu sempre batia na minha cabeça assim, um dia eu quero fazer isso também, um dia eu quero fazer isso também. E eu comecei essa trajetória minha em departamento comercial, ou seja, trabalhando com vendedores, treinando vendedores. Só que o que foi a virada de chave foi eu perceber o seguinte, que eu conseguia capacitar os caras intelectualmente, ou seja, técnica de vendas, e alguns conseguiam bons resultados, outros não. E a maioria não conseguia por questões de comportamento, a parte comportamental. E aí eu comecei a virar a chave para começar a trabalhar na parte de auto-desenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento humano. E virou o que virou. E eu cheguei onde eu cheguei. É um bacana, o Tadashi. A gente sabe que durante a pandemia você chegou a colocar simultaneamente mais de 50 mil pessoas aí nas suas lives. E a gente sabe que várias pessoas tiveram as vidas transformadas. Você poderia compartilhar algumas pessoas que tiveram a vida impactada? O que mudou na vida? O que aconteceu? Porque a gente recebe muitas mensagens impactantes. Eu posso até citar um caso antes de você falar, que eu também comecei a fazer live durante a pandemia. E uma das mensagens que mais me chocou, eu sempre preguei a questão da pessoa não desistir, de ter fé. Porque, cara, existe um caminho. Se você tiver fé, Deus vai abrir uma porta, ou vai colocar uma porta onde não existe. E ela me mandou uma mensagem, que ela era mãe de um menino pequeno, o marido meio que abandonou. E ela tinha uma empresa, e ela estava devendo cerca de 3 milhões de reais. E ela estava pensando em tirar a própria vida. E ela me mandou uma mensagem, eu chego a arrepiar, que graças a um vídeo que ela viu meu, ela caiu num vídeo do YouTube, depois ela foi participar da live, ela falou que eu mostrei para ela que eram só 3 milhões de reais, que era só dinheiro. O mais importante, a maior riqueza não estava ali na dívida. Que dívida daria para ela administrar e quitar isso daí. Então, isso me arrepia muito, que foi algo que me marcou. Porque eu sou pai de 3 meninos, e eu vejo que eu pude salvar uma pessoa. Conte aí algumas histórias aí. Nossa, Lamão, tem muita história. Tem uma que eu falo que a gente vê a mão de Deus atuando, usando a gente como instrumento, como canal de cura. E essa foi no meio da pandemia. O que acontece? Nós sempre fizemos uma festa junina, mais de 20 anos a gente faz uma festa junina, 100% beneficente. E a renda é toda doada por uma instituição chamada Grupo Sol. A pandemia veio em 2020, não teve, festa junina, 21 não teve festa junina. Aí, em 2021, uma pessoa chegou e falou, Donágio, pede uma ajuda de 5 reais, minto, de 1 real para a gente doar para o Grupo Sol. E aí, eles conseguem continuar ajudando as instituições que eles ajudam e tal. Eu fui falar com a minha esposa, a minha esposa falou assim, Tadashi, não, já que vai pedir 1 real, pede 5. Aí, eu abri a boca e falei, galera, vamos doar 5 reais para o Grupo Sol. Eles estão precisando, eles atendem 9 instituições, né? Bom, uma pessoa me liga, liga e fala assim, Tadashi, eu estou morrendo de vergonha. Porque eu quero doar 5 reais, mas eu não tenho, cara. Eu falei, para, ajoelha aí, ora aí, cara, está tudo certo, vai ajudar da mesma forma. Não, eu quero doar, falei, mas para eu doar tem que entrar no cheque especial. Falei, não faz isso. Ajoelha aí, ora, que está tudo certo. Bom, o fato é que de madrugada essa mulher entra no aplicativo do banco, doa 5 reais entrando no cheque especial. E aí, ela me liga, no dia seguinte, né? Tadashi, eu não entendi o que aconteceu. Aí, ela contou, entrei no cheque especial, doei os 5 reais, fiquei feliz, mas fiquei no vermelho. Só que, na hora que eu entrei no aplicativo do banco, tinha 5 mil reais depositados na minha conta. Uau! Aí, eu falei, como assim? Ela falou, uma pessoa que eu fiz um serviço em 2020, não me pagou, e nessa noite eu depositei os 5 reais para a festa junina, para ajoelha da festa junina, e na hora seguinte foi depositado esses 5 reais e o cara me pagou. Então, assim, eu acho que, eu fico vendo, assim, que isso inclusive é bíblico, né? Então, mas assim, qual que é a justificativa para o que aconteceu falando do mundo espiritual? O que foi criado no mundo espiritual, com a tua visão? Eu sinto que, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, eu acredito, assim, que eu tenho uma mestra na Índia que ela fala, assim, que Deus gosta das pessoas de bom coração, né? Eu acho que, quando a gente ajuda, a gente acaba sendo ajudado, né? Essa é a verdade, que eu acho que Deus vai lá e dá um empurrãozinho, só que empurrãozinho de Deus é, a gente vai um pouquinho mais longe, né? E é essa leitura que eu tenho, sabe? Então, assim, tem, cara, histórias, assim, lindas. Por exemplo, tem uma pessoa que, a gente dá um treinamento em Itatiaia, no Rio de Janeiro, no Parque Florestal de Itatiaia, e aí a camareira do hotel um dia chega, me para, assim, no meio da, porque lá são chalés, e ela me para no meio da rua e fala assim, posso falar com o senhor um minutinho? E eu falei, pode. Isso foi em 2022. E aí ela falou assim, eu quero te agradecer. Eu falei, mas agradecer por quê? Por causa da minha irmã. Eu falei, mas o que tem a sua irmã? Ela estava em depressão há dois anos, não trabalhava, não cuidava dos filhos, se separou, tudo por causa da depressão. E eu falei para ela assim, começa a seguir esse moço aqui. E eu dei sua página e ela começou a fazer as meditações. Eu sei que em dez dias ela voltou a fazer atividade física, voltou a trabalhar. E aí ela falou, quero te agradecer. O Zanon, eu falei, posso falar com a sua irmã? Porque aí eu queria dar de presente para ela um treinamento nosso. E eu fui conversar com a menina. Chuta quanto a menina ganha por mês? Quanto? Chuta. Dez mil? Cem reais. Cem reais? Cem reais. Ela está abaixo da linha de miséria, cara. Abaixo da linha de miséria. E aí eu pensei, eu não posso dar um presente para ela de um treinamento que a gente vai dar aqui, porque ela tem que pegar um ônibus de ir lá para cá, ela tem que dormir uma noite aqui. Tem que comer. Conclusão, eu preciso continuar fazendo essas lives, porque tem muita gente que não tem como pagar. Nada. Vamos falar sobre meditação, Tadashi. Eu sou adepto. Eu até tenho uma meditação que eu faço no final das minhas mentorias, das lives, que eu chamo de mentalização real. Eu falo muito de reis e rainhas, que nós fomos criados imagem e semelhança do Criador. E isso está lá na ingênese na criação, que nós fomos feitos para governar sobre todas as coisas. Exercer governo. Então, eu falo muito sobre reinado, você reinar. E esse é o nosso dever, de dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. Então, eu faço essa meditação. Existem vários tipos de meditação. Tem a meditação guiada. Fala um pouquinho, assim, o que é meditar? Eu vou falar de uma definição que eu gosto muito, que é uma definição clássica de meditação. Parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Ponto. Essa é a definição que eu gosto de meditação. Agora, o que eu sinto, assim, o que eu, Tadashi, quis de 2020 para cá, porque aí entrou em rede social e essa história toda com meditações, o que eu quis e ainda tenho como objetivo é desmistificar a meditação. Por quê? Lá atrás, no passado, ela era atrelada a uma religião. E o que hoje está mais do que comprovado é que hoje a ciência mostra o que a meditação pode trazer de benefício. Já não tem mais conotação religiosa. Então, eu quis, assim, literalmente desmistificar a meditação. Agora, se juntar, juntar aqui uma parte, porque eu acho que faz sentido, porque hoje a neurociência, por exemplo, ela comprova a oração e a meditação e o que ela provoca de fluxo sanguíneo no cérebro, exatamente no córtex pré-frontal. E aí a gente começa a perceber, assim, que seja assim, na ignorância. Vou ali sentar, vou ficar meditando. Os anônimos, está comprovado. Trinta dias de meditação consecutiva, você começa a agir com mais inteligência emocional, você tem mais domínio das suas emoções, dos seus sentimentos. Ou seja, por que isso acontece? Por causa desse fluxo sanguíneo que aumenta no córtex pré-frontal. Mas eu vejo que muitas pessoas falam que não conseguem meditar. Às vezes a pessoa fala, pô, não consigo entrar naquele estado meditativo. Isso não é para mim. O que você falaria para essa pessoa? Que existe uma meditação passiva, que você conhece. Então, vou ficar sentadinho aqui, olho fechado, respirando, escutando música ou sem nada. Meditação guiada ou totalmente em silêncio. Ou seja, uma meditação passiva, onde eu fico sentadinho aqui. Você faz atividade física, né? Faço atividade física. Ok. Mas a gente pode fazer uma meditação ativa. Por exemplo, em atividade física, com atividade física, se você estiver 100% focado nos movimentos e na atividade física, você está em estado meditativo. Tá certo? Agora, eu vou pegar o celular aqui só para ficar mais real. Eu estou aqui caminhando, por exemplo, e estou aqui. Cara, eu não estou nem caminhando e nem digitando direito o meu WhatsApp. Essa aqui é a real. Porque o que é a meditação, né? Falando de uma outra maneira. É atenção plena numa coisa só. Então, para quem não consegue meditar passivo, a sugestão que eu dou é assim, ó. 30 dias, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O que você gosta de fazer? Dançar. Ok. Então, vai lá para a academia de dança. Cara, dança uma hora. Ok. Mas 100% focado na dança. E aí, observa como é que fica seu estado interno. Porque se ele estiver 100% focado na dança, 100% focado na atividade física, ele está em estado meditativo. 30 dias depois, agora, importa esse estado, senta e entra naquele estado que você sentia quando você estava fazendo atividade física ou dançando. E aí, a pessoa começa uma outra forma de meditação, passiva. E normalmente dá certo. Porque, por exemplo, você, o que você faz? Corre? Eu corro e faço musculação. Ok. Todos os dias, quase. Corre, tá? Nos dias que você corre, você fica conversando, você fica focado em outra coisa. Então, o que eu fazia? Isso é legal o que você perguntou. Porque, antigamente, eu colocava fone de ouvido e ficava ouvindo música. Hoje, eu saio no silêncio. Isso aí. Porque, cara, meu cérebro fica trabalhando. Você fica pensando tanta coisa. Ó, chega a arrepiar aqui. É isso aí. Aí, várias ideias surgem. É isso aí. É isso aí. É. Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, não uso música. O pessoal do clube me chama para participar do grupo de corrida. O cara não gosta. Por quê? Vai ficar conversando. Eu não quero conversar. Eu quero ficar comigo. Então, para quem tem dificuldade de fazer meditação passiva, eu acho que o caminho melhor que tem é esse. Sabe? É achar alguma coisa que gosta de fazer, como atividade física, por exemplo. E usar atividade física para entrar em estado meditativo. Muito bom, Tadashi. Tem muitas pessoas que, às vezes, não acreditam no poder da meditação. Mas eu queria deixar um recado para quem está nos assistindo. Tudo que eu vivo hoje, nesse mundo físico, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Tudo que eu tenho, Tadashi. Tudo, 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 tudo. O que acontece? Aqui, olha. O dia que eu sou piloto, sou apaixonado por aviação, e eu decidi que a gente ia comprar um jato. Eu tinha um monomotor, que foi a primeira aeronave. Até como tem muita franquia, às vezes a pessoa escuta isso e fala, ah, o cara está querendo se vangloriar. Não, não. Muito pelo contrário. Eu falo com toda humildade. Quando você tem uma necessidade real de algo, Deus vai prover na sua vida. Seja um avião ou seja algo. Como a gente começou a ter operações em muitos lugares do Brasil, o avião sempre foi ferramenta de trabalho. Então, eu tenho avião desde 2012. E eu decidi que a gente teria um jato, que era o meu sonho. E por diversas vezes, intencionalmente ou não, eu fazia as meditações guiadas, propositando essa situação, mas eu me pegava à noite sonhando, pilotando o avião. Eu estava dentro da fábrica da Cessna, decolando o jato. E é tão real, o seu cérebro, ele não consegue distinguir se é real ou não. Porque, cara, hoje eu pilotando, eu decolando o jato, era a mesma sensação que eu tinha quando eu estava sonhando. Só que quando você consegue enxergar aqui, no mundo espiritual, quando você enxerga na quarta dimensão, você consegue tomar posse daquilo lá. E quando sente, cara, é questão de tempo, vai se materializar. E por que eu falo e conto tudo isso? Porque tem muitas pessoas céticas. Eu não acredito nessas baboseiras. Tudo bem, você pode não acreditar, mas eu estou falando da minha vida e da minha experiência. Eu construí uma casa que um dia foi, cara, era sonho. Era sonho. Hoje é a maior casa de São José do Rio Preto, está avaliada em 50 milhões de reais. Mas não é pelo valor, mas é que era algo tão inatingível. Só que eu, lá na minha meditação, eu acessava aquilo. Eu imaginava qual seria a cor da casa. As cores dos móveis, da mobília. O layout, hoje eu vejo a casa pronta, era exatamente como eu sempre sonhei. E se materializou. Agora, tudo começou antes. Agora, o que acontece, Tadashi? Eu queria até falar uma coisa aqui para a sua opinião. Você que é o expert em meditação, eu sou um aprendiz. Eu uso muito a guiada, que eu gosto também da guiada. O que acontece? Muitas pessoas estão no estado meditativo, mas vamos chamar de uma hipnose automática. O que seria essa hipnose automática? É tanta desgraça no mundo, é tanto sangue na televisão, no jornal, que tudo que vem na mente da pessoa são coisas ruins, coisas negativas. E você acredita que isso é uma meditação contrária? Seria um estado meditativo? Se a pessoa, às vezes, está ali só pensando desgraça, coisas ruins. Você acha que isso, ela vai atrair coisas ruins para a vida dela? Eu acredito nisso. A gente funciona como um imã, eu acredito nisso. Agora, eu nunca pensei dessa forma como você colocou, seria uma meditação contrária. Não me agrada pensar dessa forma, sabe? Porque eu acho que meditação é uma coisa tão boa. Agora, o que eu penso assim, dentro dessa abordagem, por exemplo, da psicologia transpessoal, tem um conceito que diz assim, o mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Então, se esse mundo interno meu está focado em sangue, em coisa ruim, não tem como atrair outra realidade. Eu dou um exemplo muito simples, mas é uma metáfora, porque acho que fica fácil das pessoas entenderem. Eu, por exemplo, não assisto noticiário, eu não assisto jornal. Mas vamos imaginar, ligo a TV e está passando um programa que, cara, não me agrada, que me faz mal, está certo? Aquele programa me faz mal. Eu tenho certeza absoluta, ou você vai mudar de canal, ou você vai desligar a televisão. Agora, ninguém é idiota, por exemplo, de ficar assistindo uma coisa que faz mal, que não gosta daquele programa e continuar assistindo. Então, ou eu desligo, ou eu mudo de canal. E a metáfora que eu uso é exatamente com essa caixa mágica que a gente tem aqui, que é o que você falou. Do jeito que você meditou, imaginou, concretizou, ponto. Se materializou. Agora, o que eu sinto é assim... Com uma observação só, só uma observação. Com muito trabalho, com muito... Porque a pessoa acha que é assim, ela vai imaginar... Ficar sentado. Não, e vai cair no colo. A gente sabe que não é assim. Mas o primeiro passo é você conseguir se enxergar e se visualizar. É a primeira coisa, lógico. Mas, então, o que eu penso é... Ter clareza, assim, que a mente, ela funciona exatamente como os canais de TV. Ou seja, você ligou na estação X, você vai captar a onda da estação X. Não vai pegar a estação Y. Então, se de repente a frequência é negativa, é ruim, é isso que vai atrair. Agora, eu brinco muito assim, que o controle remoto da vida está na sua mão. O controle remoto da sua cabeça, da sua mente está na sua mão. Ou seja, se esse programa não te agrada, é ruim, é negativo, é de desgraça, muda de canal. Muda de canal. E aí eu sinto assim, que a meditação é uma forma de mudar esse canal. Sabe? Agora, pensando assim, só para reforçar, porque eu acho que isso é um ponto importante para o pessoal que vai assistir esse podcast. Porque, por exemplo, é o que eu falei. Porque a meditação, comprovadamente, depois de 30 dias consecutivos, você começa a ter um fluxo de sangue maior no córtex pré-frontal. Ok. E daí? É a parte responsável pela nossa inteligência emocional. Então, se eu administro melhor os meus sentimentos, as minhas emoções, consequentemente eu consigo ter decisões mais assertivas, usar a mente de uma forma mais inteligente. Então, o que eu sinto é que é uma forma de poder transformar esse mundo caótico que a gente está vivendo. Qual é a diferença entre frequência e ambiência? Eu acho que são as mesmas coisas. Eu vejo como a mesma coisa. Porque, de qualquer forma, o ambiente influencia muito em quem a gente se torna também. Você acredita que a ambiência ajuda a mudar a frequência? Acredito. 100%. 100%. Outro dia, escutei uma frase tão interessante que essa pessoa falava Diga-me com quem andas, que eu te direi onde vai chegar. E entra exatamente essa questão do ambiente. É fato. Não tem como ficar em um ambiente caótico e achar que vai ter abundância. Não tem como. E falando sobre leitura de Bíblia. Se você para para ler a Bíblia durante 30 minutos, isso seria meditar ou não? Zanon, eu... Lá na minha juventude, eu quero só contar essa passagem, Eu já... Eu era batista. E fui... Frequentei a igreja batista durante uns... Quase três anos. Aí tive uma divergência e saí e ok. E aí segui meu caminho. E agora, recente, questão de... Não tem 60 dias. Eu comecei a estudar a Bíblia. Estudar. Então, assim, eu pego, leio, fico digerindo aquilo ali, vou pensar, vou refletir. Se eu não sei, eu estou buscando a ajuda de pessoas que conhecem muito a Bíblia para me explicar. Cara, me fala o que é isso aqui. Aí vou refletir, vou meditar. E aí eu tenho tentado absorver essa sabedoria, esse conhecimento e colocar em prática. Então, o que eu sinto é assim, eu tenho meditado na palavra. Eu tenho lido a Bíblia e eu tenho meditado naquele versículo, naquela... Ok. Não é só ler por ler. Não. A pessoa lê, um pedaço para, faz reflexão e pensa. Como que ela pode aplicar aquilo na vida dela. Às vezes eu fico num versículo ali uma semana. É o que tem acontecido comigo, sabe? E aí o que eu falei. E se eu não entendo o que está escrito ali, eu vou conversar com alguém que sabe muito, que entende muito, porque o cara me explica isso aqui. A pessoa me explica e aí eu vou digerir, vou pensar, vou refletir e meditar em cima. Então, o que eu sinto é assim... Eu acho que... Acho não. Com certeza absoluta. E eu tenho falado muito isso, assim, do meu jeito, né? Se isso está escrito aqui há mais de dois mil anos atrás, tá? E eu tenho chegado a essa conclusão. Eu estou batendo cabeça e aqui já tinha ensinado como não ficar rachando a cabeça, né? Por que a gente não está feliz? Por que a gente não está bem sucedido? Por que a gente não evoluiu na vida? Porque falta vergonha na cara. Está escrito ali há dois mil anos, né? Então, o que está faltando é vergonha na cara do povo. E é essa a sensação que eu tenho, porque é tanta verdade que eu tenho entrado em contato que eu estou, assim, chocado, literalmente chocado. Muito bom. Como que a gente pode desenvolver a espiritualidade sem ser religioso? O Zanon, eu tive, assim, alguns grandes mestres na vida, né? E essa pessoa era uma pessoa que era... Ela era católica, tá? E ela falava pra mim, assim, já até gravei um vídeo aqui com o Jeff falando sobre isso, que ele falava assim, ela falava assim, a bandeira branca que representa a paz lá no Oriente Médio é a mesma bandeira branca que representa a paz aqui no Brasil. Não tem bandeira branca lá no Oriente e uma bandeira vermelha aqui que representa a paz. Não, bandeira branca é bandeira branca no mundo inteiro. E aí ela dizia assim, Deus é Deus. Não tem Deus católico, Deus protestante, Deus isso, Deus aquilo. Deus é Deus. Então, assim, dentro desse conceito, eu sempre tive muito claro na minha cabeça, assim, espiritualidade e religiosidade. Tá? Na minha forma de viver, tá, Zanon? Eu vejo assim, religiosidade é coisa do homem, do ego do homem. Agora, espiritualidade é de Deus. Agora, religiosidade eu sinto que é do ego do homem. Porque, assim, por que a minha religião leva para o céu e a sua não leva para o céu? Não faz sentido. Isso não é Deus, né? Agora, Deus, para mim, assim, ele não tem religião. Não, inclusive, né, Otadashi, se a gente estudar a palavra, a história da Bíblia, a gente vê que foram os religiosos da época que apontaram o dedo para Jesus e que condenaram Jesus. Foram os religiosos, a religiosidade acabou, mas é que tinha que se cumprir, né? Para que a gente fosse liberto, né? Então, mas a gente vê que muitas regras criadas... Eu até costumo dizer que a religiosidade acaba te afastando um pouco de Deus. Porque Deus ali, ele quer a sua intimidade. É você meditar, falar com o pai durante a meditação, tem um tete-a-tete com ele, né? Começa a buscar, tem intimidade. Muito bom. E para quem quer melhorar essa questão aí e ativar a espiritualidade, se você pudesse dar três conselhos, quais seriam? Eu vou falar primeiro de uma coisa que eu faço muito, né? Medita. Sem conotação religiosa. Porque vamos voltar. A meditação lá atrás, ela esteve conectada com uma religião. Hoje, sem nenhum fundamento religioso, sem nenhuma conotação religiosa. Então, medita. Agora, por quê? A meditação, eu vou falar um termo aqui que a gente usa dentro da psicologia transpessoal. Ela te conecta com o sagrado que existe dentro de você. A meditação te conecta com o seu eu superior. E o eu superior é a parte mais nobre que nós temos na nossa personalidade. Então, é onde entra o amor, a compaixão, a alegria, a fé, a confiança, a segurança. Ou seja, toda a parte nobre da nossa personalidade está no eu superior. E a meditação, ela te conecta diretamente com isso. Com o divino que existe dentro de você e com o eu superior. Então, e isso liga à espiritualidade. E a espiritualidade que eu gosto de definir é assim. Ela te liga com o todo. Deus, né? Ah, não. Eu sempre falo isso porque no dia que a gente respeitar as crenças alheias, a gente vive em paz. Tem gente que não acredita nessas coisas. Ok. Eu estou falando o que eu acredito. Então, a primeira coisa que eu sinto é a meditação. Segundo, fazer o caminho de autoconhecimento. E autoconhecimento, por exemplo, você faz, você ajuda as pessoas nesse caminho de autoconhecimento. Eu ajudo as pessoas nesse caminho de autoconhecimento. Ou seja, tem N escolas no mundo hoje, boas escolas, que ajudam as pessoas a fazer o quê? Olhar para dentro de si. E se tem algum movimento que ajuda as pessoas a olharem para dentro de si, esse é um caminho de autoconhecimento. E esse autoconhecimento automaticamente vai conectar com a espiritualidade. É o que eu acredito. E três, uma conexão afinada com a natureza. Com a natureza. Toda a natureza. Agora, por quê? Nós somos parte dessa natureza. E o que eu sinto é que essa desconexão que nós criamos, pelo estilo de vida que muita gente tem, desconecta a gente de Deus. Então, uma conexão mais afinada com a natureza para se conectar com a espiritualidade. Muito bom. Eu vi no seu Insta que você faz uma oração muito poderosa que você faz todos os dias. E eu queria saber se você poderia falar aqui, para quem está nos assistindo, como é essa oração? O que você faz, o que você fala todos os dias? Eu medito. Isso é há mais de 35 anos. E assim que termina a minha meditação, eu faço uma oração. Deus, afasta de mim as pessoas que não têm um resgate de amor para fazer comigo. E aproxima de mim as pessoas que têm um resgate de amor para fazer comigo. Muito bom. E Deus me atende. E você fala bastante de amor. Quais são as quatro verdades sobre o amor? Ai, ai. Bom, primeiro eu não sei se tem quatro verdades, né, Zanon? Eu fico pensando assim, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Eu compartilho sempre das coisas que eu acredito. E aí eu quero colocar uma coisa assim, eu fui entrar em contato com o que eu vou falar agora há dois meses atrás, porque eu nunca tinha visto isso e nem compreendido isso dentro da Bíblia, tá? Que o amor é um mandamento, né? De Deus. Então, como é que eu posso... E uma das coisas, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou te amar se eu não me amo? Então, eu acho que a primeira coisa assim que... Se eu quero amar, né, eu tenho que fazer esse movimento de me amar, né? Amor, né? Quatro mandamentos ou quatro dicas. Outro, a segunda é a seguinte. Qual é a maior milagre, a maior criação de Deus? Quer agradar a Deus? Cuida bem de você mesmo. Sabe, eu acho que é um ato de amor assim, fantástico, né? Então, cuida bem de você mesmo, né? Três, é colocar o amor a serviço, para poder fazer essa conexão. Ou seja, estar a serviço. E, aliás, isso também eu fui descobrir agora, recente, que é bíblico, né? Mas, é colocar o amor a serviço e ajudar alguém. E, quatro, de alguma forma, você falou agora há pouco dos seus filhos, né? O que eu sinto assim, é lógico que tem gente que não tem filho, mas eu sinto assim que o maior aprendizado que a gente pode ter de amor, né? Incondicional, é com o filho. Então, eu acho que são quatro maneiras, pelo menos assim, que eu pude vivenciar, para poder falar, ok, porque quem me ensinou a amar, até esse momento agora, assim, de uma forma mais intensa, foram os meus filhos. Como educar os filhos no caminho certo? Se você pudesse dar algumas dicas aqui. Primeiro, Deus, né? Hoje, isso mais claro do que qualquer outra coisa. E aí, o versículo bíblico, que também é fantástico, é honrai teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E aí, eu quero fazer um paralelo, porque você deve ter conhecimento, da constelação familiar. Inclusive, numa live agora, semana passada, eu falei sobre isso. Na Bíblia, está escrito há mais de dois mil anos atrás, constelação familiar tem quarenta anos. E a Bíblia já falava isso há dois mil anos atrás. Honra teu pai e tua mãe, né? E a constelação familiar tem quarenta anos, e para ter um bom relacionamento, ou um posicionamento com os filhos, é... Assuma o seu lugar de pai, e coloque o seu filho no lugar de filho. Aí, vai falar, ah, porque o que acontece muito hoje, que a gente pode perceber, assim, com muita clareza? Filhos entrando num lugar que não é o deles, por exemplo, dentro de uma família, ou seja, querendo assumir um lugar de pai ou de mãe, tá? E eles são filhos, e pais deixando os filhos assumirem esse lugar de pai ou de mãe. E na hora que tem essa inversão de papéis, a confusão nesse sistema está armada. E aí a Bíblia já fala, honra teu pai e tua mãe. Então, pai é pai, mãe é mãe, tem que ser honrado, tem que ser reconhecido. Eu quero falar um pouquinho sobre superar algumas perdas, mas antes de falar, eu queria para quem... Eu quero até deixar essa reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, que o mundo espiritual é muito mais real do que essa mesa, do que esse microfone, do que esse computador. E aconteceu uma época que eu perdi minha mãe, né? Eu nunca me entendi muito com a minha mãe. A gente, por ter temperamentos parecidos, a gente se batia... Eu nunca desrespeitei minha mãe, jamais, nunca fiz nada, assim. Mas, assim, eu não me dava muito bem com a minha mãe, sabe? Pessoa que você tem menos afinidade. Já com o meu pai, eu era muito apegado ao meu pai, mas muito, muito. O meu pai se chamava Reinaldo, eu me chamo Reinaldo. As pessoas falam que eu era a sombra do meu pai. Otadashi, e minha mãe, ela teve... Fumou a vida inteira. Não queria... Uma das brigas minhas com ela era isso. Ela parava de fumar. Fumava três maços por dia. Ela desenvolveu um câncer na língua. Mas ela poderia ter tratado. Só que ela não queria parar de fumar. Ela descobriu isso há dois anos antes dela falecer. E ela ficou quieta, não falou nada para nós. Só para resumir a história, quando a gente viu, ela já estava com um caroço enorme no pescoço. Ela tampava o cabelo. E quando a gente viu, já não tinha o que fazer. E eu tive a oportunidade de me despedir da minha mãe, por algumas vezes. Pedir perdão, porque eu amava muito ela. Então, eu tive a plena consciência disso tudo. E eu fui a última pessoa a ver minha mãe, antes dela falecer. Olha como são as coisas. Falando aqui, eu estou lembrando do que eu vou falar aqui também. Eu fui a última pessoa a ver minha mãe. E ainda eu brinquei que a gente estava fazendo tratamento para engravidar, que eu não podia ter filhos. E ainda eu falei para minha mãe, olha mãe, já congelamos os óvulos lá, nós vamos colocar dois. Não vai chamar... Se for um menino, vai chamar Reinaldo. Se for uma menina, vai chamar Reinaldo. Aí ela deu risada. E foi a última vez que eu vi minha mãe. Nisso, ela estava na emergência. Aí, no outro dia... Aliás, nem no outro dia. Foi de madrugada, a gente recebeu a ligação falando que ela havia nos deixado. E durante o enterro, aconteceu um fato interessante. Aconteceu que lá durante o enterro, meu pai estava... Meu pai era vivo na época. Tinha um passarinho amarelo. E esse passarinho amarelo era um tipo de um sabiá. Eu vou até colocar, Jeff, colocar aqui no vídeo a foto, que eu tirei a foto desse passarinho amarelo. Esse passarinho, Tadashi, estava cavucando para poder... Porque ela foi enterrada num... Chama Jardim da Paz, onde não tem túmulos. Você cava, tem uns caixões um em cima do outro. E esse passarinho estava lá. E era teimoso esse passarinho. Não saía de jeito nenhum. E aí eu brinquei. Falei para o meu pai, parece até que é minha mãe ali. Minha mãe que era teimosa. Sabe aquela teimosa espanhola? Aí meu pai falou, não. Isso aí, você pode vir aqui em outro velório. Eles sempre estão aqui, porque está mexendo a terra e está cavucando e eles estão atrás de minhoca. Falou isso para mim. Eu fiquei com isso na cabeça, cara. Passaram-se três anos desse fato. Até um pouco antes, um ano depois, o pai de um amigo meu faleceu e foi enterrado no mesmo cemitério. E eu fui no velório. E nada de passar no amarelo. Dois anos depois desse episódio do pai do meu amigo, três anos depois que minha mãe faleceu, eu perdi meu pai. E engraçado, Tadashi, que meu pai estava super bem. Ele estava fazendo um tratamento. E eu fui lá no hospital. Ele ia só tomar uma imunidade, para melhorar a imunidade. Ele já tinha quase 80 anos de idade. E eu também fui o último que vi meu pai, dos irmãos. E eu falei, não, pai, está tudo bem. Amanhã a gente vai estar junto. E na hora que eu estava saindo, olha como que é o mundo espiritual. Veio a imagem de um caixão. Aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. E, cara, eu era muito apegado ao meu pai. Eu deveria ter voltado para falar tudo o que eu queria falar. Porque, para a minha mãe, eu falei. E eu nem era tão assim, não tinha tanta intimidade com a minha mãe. Mas, no final, a gente acabou se entendendo muito bem. E por que eu conto isso? Para vocês verem como que é o mundo espiritual. Eu poderia ter voltado, eu fui avisado. Mas eu ignorei os sinais que o mundo espiritual dá. Pois bem, no dia seguinte, estava na esteira, eu recebi a notícia que meu pai não havia aguentado e tinha falecido. durante o enterro, foi no mesmo cemitério, no mesmo lugar. E o pássaro estava lá. E o pássaro estava lá de novo, Tadashi. E o pássaro estava lá. Vou até colocar a foto aí para vocês verem. Chega a arrepiar de lembrar. Só que eu lembrei que meu pai falou. Na mesma hora, veio assim. Isso daí, ele está ali para comer minhoca. Aí, na hora, eu já falei, não, isso daí eles... Não do meu amigo lá, do pai do meu amigo, eu não estava, mas eles estão ali. Tadashi, no dia seguinte, a empresa, a Segural, estava na Avenida Badibacite. Cara, a distância do cemitério na empresa é muito longe. Deve dar uns 10 quilômetros, 12 quilômetros de distância. Eis que no dia seguinte, eu não vou ficar em casa, que eu estava mal assim, sabe? Apesar de que, antes de eu contar o que aconteceu para comprovar, eu... Na madrugada que eu... Porque, assim, é triste quando você perde alguém, você tem que se preocupar. Eu fui até escolher a roupa que meu pai usava. Eu fui escolher o caixão que eu enterrar meu pai. Eu não sei quem já passou por isso. Mas não é legal. Só que o problema não é a morte. Porque eu acredito que a morte é temporária. A gente tem um plano superior muito maior. Mas é de eu não poder ter falado o que eu gostaria de falar. E eu li uma carta para o meu pai. Eu fiz uma carta. Eu não sou poeta, nada disso. Mas naquela noite, eu não dormi, na noite do... Naquele dia à noite, eu fiquei escrevendo o que eu ia falar para o meu pai. Legal. E ali eu falei tudo o que eu tinha de vontade para falar para o meu pai. Aí fomos enterrar, o pássaro veio, eu falei, é coisa da minha cabeça. No dia seguinte, eu falei, vou para o escritório, não vou ficar em casa que eu não estou muito bem, eu quero dar uma esparecida. cara, na hora que eu chego para estacionar o carro no escritório, eu estacionei no chão do estacionamento, o pássaro amarelo estava lá. O pássaro não se moveu, Tadashi. Quem conhece animais, você chega, a meia já vai voar. Cara, eu cheguei perto do pássaro, arrepia de lembrar. E Deus falando, cara, não é da tua cabeça, está tudo bem. Está tudo bem. Legal. E aí, por que eu falo? Eu já tive tanta experiência, se eu fosse ficar falando. Muito legal. Mas assim, o que eu quero deixar claro para as pessoas que estão aqui, o mundo espiritual é mais real do que essa mesa, é mais real do que essa televisão ou celular que você está assistindo a gente aí agora. Então, a gente precisa, Tadashi, ativar isso daí. Mas por que eu puxei esse gancho? Eu queria falar sobre um pouco sobre superar perdas. Porque a gente sabe quando a gente não supera algo, aquilo lá vai deixar a gente doente. Como que a gente pode superar a perda de um filho ou de um pai? Com espiritualidade. Porque se você parar para pensar, aí é uma coisa também que eu acredito muito, sabe, Zanon? Agora, estudando a Bíblia, isso por mim está mais claro ainda, tá? Mas vamos lá. Pega todas as maiores religiões que existem no mundo. As maiores. E aí não importa se é essa linha, se é aquilo, mas as maiores. Então pega catolicismo, protestante, espírita, não importa. Me mostra uma que acredita na morte. não estou falando que a morte não existe. Como você falou, é temporário, tá certo? Porque a gente vai logo, logo estar ao lado de Deus lá. Concorda? Então, onde que está falando da morte? Qualquer religião, das maiores, pelo que até hoje eu já pude ver, nenhuma fala da morte. Todo mundo fala da vida. Então, o que eu sinto assim, como é que a gente supera a perda de alguém, a morte de alguém? Espiritualidade e uma crença, uma fé inabalável nessa questão na palavra de Deus. Cara, a morte não existe. Vai virar pó? Isso aqui vai virar pó, né? Mas o espírito, a alma, cara, vai estar viva como sempre for. Então, eu, por exemplo, mantenha o foco na vida e não na morte. E a segunda coisa é ser coerente com a sua crença religiosa. Vamos pensar. Coerente com a sua crença religiosa, porque eu não conheço nenhuma religião que acredita na morte. Então, eu sinto assim, que como superar espiritualidade. e aí tem um outro ponto importante, né? Olhando o lado psicológico, sabe? Desapego. Desapego. Porque a tendência é assim, o que faz a gente sofrer? Ficar apegado, né? Então, ficar apegado a essa pessoa que morreu, sabe? E pelo apego que eu tenho a essa pessoa, eu sofro. Né? Então, desapego. Muito bom. E aí, desapego é até deixar claro, tá? Ah, vou esquecer essa pessoa. Não, agora eu vou me relacionar com essa pessoa de um jeito diferente. Ela não está mais aqui nesse mundo, tá certo? Mas ela continua sendo meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, né? Eu tenho uma passagem, Zanon, deixa eu até contar, porque você falou do seu pai, meu pai morreu em 2019. E meu irmão, ele morava em Camboriú, e meu irmão me ligou, falou, ó, pai, tá mal, tal, peguei o avião, fui pra lá. E ele estava sedado e amarrado, porque ele muito agitado, e aí ele arrancava as coisas, tal, então, além de sedado, ele estava amarrado. E aí eu cheguei, coloquei a mão na cabeça dele, coloquei a outra mão no coração dele, e em silêncio, espiritualmente, comecei a falar com ele. Ó, tá tudo bem, a gente vai cuidar da mãe, se eu já fiz, eu tinha que fazer, se é pra ficar, fica, a gente tá junto, se é pra ir embora, vai, porque tá tudo certo, e tal. E aí eu fiz exatamente o que você fez, sabe, que eu tinha que falar pra ele, eu falei do amor que eu tinha, da gratidão que eu tinha, ok. De repente, na hora que eu abri os olhos, estava escorrendo uma lágrima, assim, ó. Olha, e ele sedado. Olha, tá. Aí o meu irmão, ele é daquela renovação carismática da igreja católica, né, e ele começa a cantar uma música, e eu ainda em silêncio, assim, com a mão na cabeça dele e a outra mão no coração. e eu não lembro, assim, como é a música, mas a letra falava mais alguma coisa, mais ou menos, tipo assim, senhor, veste esse corpo com uma outra roupa e que ele se levante, e tal, e tal. E aí, a hora que acabou, eu acabei de fazer, eu falei, você viu o que você cantou? Aí ele falou, assim, assim, assim. Eu falei, pois é. e na hora que eu estava com a mão na cabeça dele, para mim, veio assim, muito claro, como para você também, Deus falando, né, amanhã ele vai morrer. E aí eu falei para o meu irmão, ele está partindo, tá, eu ia ficar até amanhã, não vou ficar, eu vou pegar o avião de volta, estou indo embora, mas você está falando que ele vai morrer, não tem mais o que fazer, sabe, o que vai ser enterrado é o corpo, não precisa estar aqui, né, e a conexão que eu tenho com ele, não é com o corpo, né, com o espírito dele, então, e eu peguei o avião e fui embora. Sete horas da manhã, meu irmão me ligou e falou, pai morreu. Fui lá, ok, depois, mas assim, o que eu tinha que fazer, eu fiz naquele dia ali, com uma carta que você escreveu. E, cara, não, poderia ficar falando aqui, mas só uma passagem rápida, você falando de pai e do mundo espiritual como é real, meu filho, Arthur, ele conheceu meu pai, Arthur tem seis anos de idade, ele tinha uns dois anos, ele era bem novo, né, quando meu pai faleceu, ele tem uma vaga, nem dois anos, um ano e, é, quase dois anos. E, cara, teve um dia que eu estava com meu filho, eu tenho o hábito sempre de orar, todos eles, à noite, ninguém dorme sem fazer uma oração. E eu estava lá, cara, e do nada, ele começou a falar do meu pai. Do nada, começou a falar, eu falei, mas você lembra dele? Lembro, e começou a falar, tal, tal, tal. E, cara, parecia que eu sentia até o cheiro dele. Cara, passou uns três dias, arrepia de lembrar. Aí, minha irmã pegou e falou assim, nossa, tal dia foi o aniversário do papai. E que dia que era? Era o dia que meu filho estava falando dele, cara. Então, assim, eu poderia ficar aqui contando tantas coisas, mas o que eu quero trazer a consciência para quem está nos assistindo, que tudo aquilo que a gente está vivendo nesse mundo físico, primeiro, acontece no espiritual. Se você não conseguir mudar o espiritual, não vai materializar nesse mundo físico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à espiritualidade, à energia, que é tudo que você está falando aqui. Só que, para a gente continuar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre doenças psicossomáticas. Qual que é a relação do emocional com a doença? Nossa senhora, eu tenho uma pós-graduação em terapias integrativas, e o que eu quis e tenho como objetivo com essa pós-graduação em terapias integrativas? Deixar o meu legado, porque estou com 65 anos, então, assim, me sinto com espírito jovem, mas o corpo, naturalmente, já está envelhecendo. Então, o que eu quis e quero é exatamente deixar um legado com relação a tudo que eu aprendi nesses 38 anos que eu estou nesse caminho. Então, eu chamei de tríade da vida desejada, saúde mental, saúde física e saúde espiritual. E esse espiritual tem a ver com a espiritualidade, sim, mas a saúde espiritual, eu me refiro também à saúde emocional. Então, saúde mental, saúde física e saúde espiritual, espiritualidade, mas emocional também. E aí, a pergunta que eu faço é assim, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente vai ficar aqui 10 anos debatendo e não vai chegar a uma conclusão. Por que eu faço essa brincadeira? O que interfere em quê? Está certo? É o físico, o mental, a saúde mental que interfere no físico, que interfere no espiritual, no emocional, ou é o físico que interfere no mental, que interfere no espiritual e no emocional, ou é o emocional que interfere no físico e no mental? Está claro? Está tudo interconectado. Essa aqui é a realidade. E aí, nesse mundo emocional, nessa saúde emocional, a grande questão é que os sentimentos, as emoções, elas existem, elas são reais e são raríssimas as pessoas que sabem administrar bem os sentimentos e as emoções. E se não administra bem os sentimentos e as emoções, elas vão se cristalizar no corpo. Cristalizar. Então, eu sinto medo, por exemplo, vou dar um exemplo prático, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu, por exemplo, quando eu sinto medo, eu tenho frio na boca do estômago. Agora, o problema é, quando eu sinto medo, tenho frio na boca do estômago, mas eu não tenho a consciência que está associada uma coisa com a outra. Associada o quê? A emoção, o sentimento com o corpo físico. Aí, vem esse frio na boca do estômago, hoje um medo, amanhã dois medos, depois mais outro medo, dez medos, aí começa a somatizar, 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 vira uma úlcera, vira... É isso que eu ia te perguntar, cite algumas doenças que têm origem no emocional. Todas. Todas. Tá? É lógico que existem alguns médicos, por exemplo, alopatas, né, que discordam 100% do que eu estou falando, tá? Mas eu acredito nisso 100%. Todas as doenças têm fundo emocional. 100%. Inclusive o câncer. Inclusive o câncer. Qual que é o fundo emocional do câncer? Tem vários, né? Mas comprovadamente raiva, comprovadamente mágoa, comprovadamente ressentimento. por isso que a gente tem que liberar perdão. Total. E é bíblico, né? É bíblico. Libera o perdão. Porque se você não liberar, faz mal só para quem está com a mágoa. Por mais que possa parecer difícil, e assim, Tadashi, até queria uma opinião tua. Eu sou um jovem aprendiz, né? Nesse mundo espiritual, estou sempre buscando aprender. Você acredita que o liberar perdão necessariamente tem que... Você fala, pô, mas eu não sei se eu queria encontrar com a pessoa. Ou você pode liberar isso meditando espiritualmente, você realmente se libertar e liberar esse perdão para o mundo espiritual? Sim. Perdoar não é conviver, convidar para churrasco, passar Natal junto, né? Perdoar é simplesmente liberar essa energia, né? Inclusive, eu cheguei a essa conclusão assim, estudando a Bíblia, né? Que o perdão dentro dos mandamentos ali, isso assim, até agora é o que eu pude aprender, tá? Porque eu estou há 60 dias estudando a Bíblia, né? É a única mandamento que tem ali dentro que é condicional, né? Perdoa para ser perdoado, tá certo? Ou seja, Deus não vai te perdoar se você não perdoar. Ou seja, então você vai lá e perdoa, agora você está perdoado aqui por Ele. Mas, então o que eu sinto é assim, está pensando em que ainda? Sabe? Está esperando o que para perdoar? Sabe? Se está escrito ali, é condicional, perdoa para ser perdoado, né? Então o que eu sinto é assim, perdoar é um ato de amor que a gente tem pela gente. Eu não vou perdoar pelo outro, eu vou perdoar por mim. Então é até um ato egoísta se quer pensar dessa forma, sabe? Eu tenho que fazer isso, é por mim. E preciso de conviver, estar junto? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. eu me tornar livre e deixar essa pessoa livre também. E aí tem a ver de novo com apego. Porque muitas pessoas não perdoam por birra e por vingança. Achando que eu mantendo esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva, eu estou torturando aquela pessoa, estou me vingando daquela pessoa. Não, não está não. Ela, de repente, nem sabe que você está sentindo tudo isso. De repente, ela nem sabe que te magoou. É essa a realidade. Porque tem um ditado até que diz assim, quem bate, esquece, mas quem apanha nunca esquece. É isso aí. Tadashi, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo aqui, cara, muito legal você poder citar alguns exemplos práticos de como que funciona essa questão da espiritualidade. Uma última reflexão sobre tudo que a gente falou aqui antes de a gente encerrar. Eu vou fazer um convite que tem impactado muito minha vida, Danon. Todo mundo fala assim, ah, lê esse livro, lê aquele outro livro. Eu acho que tem que ler mesmo, sabe? Tem que estudar muito, tem que ler muito. Mas ler, estuda, compreende, adquire sabedoria, compreende, né? A Bíblia. Muito bom. Sabe? Tem transformado a minha vida, né? Transformado mesmo. É o que eu falei para você antes da gente começar. Às vezes eu pego um versículo bíblico, eu fico assim, semana, sabe? Uma semana eu fiquei, por exemplo, num versículo só, mas porque eu quero entender, eu quero compreender, eu quero adquirir aquela sabedoria e colocar em prática, saber como é que eu vou colocar em prática. eu acho que uma dica, uma mensagem é assim, leia a Bíblia, estude, leia não, estude a Bíblia, compreenda aquele ensinamento ali, coloque em prática. Não, muito bom, muito bom. Eu tenho o hábito também, eu todos os dias eu leio, eu sempre leio um versículo também, eu já peguei a Bíblia para ler de início ao fim, e não cheguei ao fim ainda, mas além disso eu tenho um devocional, até falando sobre isso, que é bem legal, para vocês que não tem o hábito, existe um devocional do Júnior Rostirola, do pastor, que chama Café com Deus Pai. Todo dia ele traz uma passagem, um insight e um versículo para você ler, então para quem está começando, eu acho muito legal, eu queria deixar essa dica aí para vocês, que tem abençoado a minha família, a minha vida, e muitas famílias aí ao redor do Brasil, Café com Deus Pai, é muito bacana esse devocional. Por bem. E Tadashi, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer aí, por ter aceito o convite, foi uma honra te receber aqui no Zanoncast, muito obrigado. Muito bom, eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí